Resolução de problemas envolvendo frações. Eu trago aqui dois exemplos, que inclusive são questões que já estiveram em concursos públicos. Os dois são da banca IBFC. E para nós resolvermos, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a leitura, verificar o que a questão quer saber, que eu chamo de comando da questão, e quais são os dados que ela nos traz para responder, então, o que a questão quer saber. Vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Numa sala há 50 mulheres que representam a metade de 4 quintos de todas as pessoas presentes. Olha quantos dados nós já temos aí. Nessas condições, o total de homens na sala é, e aqui nós temos as seguintes alternativas. Bom, o que a questão quer saber? Qual é o comando dessa questão? Nessas condições, quais condições? Os dados, que nós já vamos voltar neles. O total de homens. Então, ela quer saber o total de homens que nós temos na sala. Muito bem. Porém, como dados, a questão nos traz o seguinte, que 50 mulheres representam a metade de 4 quintos. Olha só, 50 mulheres vai ser igual a metade. O que é metade? É quando eu divido por 2. Mas o que eu vou dividir por 2? 4 quintos. 50 mulheres que representam a metade de 4 quintos. Então, 50 vai ser igual a 4 quintos dividido por 2. Percebam que aqui, olha, eu tenho uma divisão envolvendo frações. E para nós encontrarmos a fração que representa o número de mulheres, nós temos que resolver esta divisão. Mas por que nós temos que encontrar esta fração? Primeiro, nós vamos encontrar a fração que representa o número de mulheres, para depois encontrarmos a fração que representa o número de homens e calcularmos o número de homens. E para encontrar esta fração, então, eu tenho que fazer o que? realizar esta divisão. Então, vamos permanecer o 50, que vai ser igual. Na divisão de frações, para resolver, nós vamos multiplicar a primeira fração, então, 4 quintos multiplicado, pelo inverso da segunda fração. Então, permanece a primeira, inverte o sinal de divisão para a multiplicação e inverte a segunda fração. Mas, professora, aqui eu tenho 2, eu não tenho uma fração. Toda vez que nós temos um número inteiro, significa que no denominador dele, eu tenho o número 1, que está ali oculto, que não precisa aparecer. Então, esses 2 inteiros, ao inverter, esse 1 vem para o numerador e esse 2 vem para o denominador. E agora, nós vamos calcular esta multiplicação para encontrar a fração que representa o número de mulheres. 50 vai ser igual a 4 vezes 1, 4, 5 vezes 2, 10. 4 décimos é a fração que representam as 50 mulheres. Então, vamos colocar aqui, isso daqui vai ser igual ao número de mulheres. Se 4 décimos é o número de mulheres, significa o quê? Que o total, o total é 10 décimos, porque olha só, 4 partes de 10 são mulheres. Então, 10 décimos é o total, ok? Então, 10 décimos é o total. Eu vou subtrair a fração que representa o número de mulheres. 10 menos 4, 6, e permanece o denominador 10. Como os denominadores são iguais, basta permanecer o denominador e subtrair aqui, então, os numeradores. 10 menos 4, 6. 6 décimos vai representar o número de homens. Tá, mas está em fração. Eu quero saber agora, em número, o que eu vou fazer? Então, vamos lá, olha só. 4 partes de 10 é 50. E 1 parte de 10? Basta eu pegar os 50 e dividir por 4. Ao fazer isso, eu vou fazer o quê? Encontrar uma parte de 10. Depois, o total de homens não é 6 partes de 10? Basta pegar o resultado que eu encontrar e multiplicar por 6. Aí, eu já encontro o número de homens. Então, 50 dividido por 4 dá quanto? 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Para 5, resta 1. Desce o zero. 10 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10, restam 2. 2 unidades para dividir por 4. Como que eu posso fazer? Eu vou transformar essas duas unidades em décimos. Em decimais. Então, eu acrescento a vírgula e acrescento um zero aqui. 2 inteiros é igual a 20 décimos. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, resta o zero. Então, uma parte de 10 é 12,5. Se eu tenho que o número de homens é 6 partes de 10, basta eu fazer 12,5 vezes 6. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. Vai 1. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Como eu estou multiplicando aqui 6 inteiros por 12 inteiros e 5 décimos, eu tenho uma casa após a vírgula. Lá no resultado, eu vou deslocar a vírgula da direita para a esquerda, uma casa. É como se a vírgula estivesse aqui. Então, ela vem para cá, uma casa. Então, 6 partes de 10 vai ser igual a 75. Alternativa C. E aí, você acertaria? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Uma outra maneira seria encontrar 10 décimos também. Bastava fazer o quê? 12,5 vezes 10, que daria 125. Desses 125, que seria o total de pessoas que estão na sala, eu subtraria 50, que são mulheres, que daria o quê? 75, também estaria encontrando o número de homens. Então, nós temos algumas maneiras para resolver e uma delas, usando aqui apenas o cálculo com frações, nós conseguimos encontrar o resultado. Agora, vamos para o nosso segundo exemplo. Uma sala de aula, havia 120 alunos. Após a aplicação da primeira prova, 40 alunos tiraram nota satisfatória para a aprovação. A fração de alunos não foram aprovados é... E aí, aqui nós temos as seguintes alternativas. Então, o que é o comando da questão? O que ela quer saber? O que ela quer saber? A fração dos alunos que não foram aprovados. Por quê? Porque eu tenho os dados do total de alunos e dos alunos aprovados. E aí, se eu tenho o total de alunos, eu posso fazer o quê? Escrever uma fração que representa esses alunos aprovados. Então, eu tenho o total, que é 120. Então, eu vou escrever a seguinte fração, que na realidade é uma razão. 120, que é o total. Desse 120, 40 tiraram nota satisfatória para a aprovação. Então, 40 foram aprovados. Então, aprovados, eu tenho o quê? 40, 120 avos. 120 é o total. Se 40 foram aprovados, quantos não foram aprovados? Basta eu fazer o quê? Na de não aprovados. Basta eu fazer 120 menos 40, que dá quanto? 80. Então, 80 de 120 não foram aprovados. Esta é a fração que representa os não aprovados. Mas, espera aí, não tem esse resultado aqui. Então, o que você pode fazer? Simplificar, encontrando a fração irredutível. Aqui, você já pode simplificar o zero do numerador com o zero do denominador. E aí, você fica com 8 dozeavos. Porém, 8 dozeavos, você pode continuar simplificando. Tanto 8 quanto 12 são divisíveis por 4. Então, você pode fazer direto, dividindo 8 por 4, que dá 2. E 12 por 4, que dá 3. Ou então, vai dividindo por 2 até chegar ao resultado. Você que decide. Vou fazer aqui, ó, dividindo por 2. 8 dividido por 2, dá 4. 12 dividido por 2, dá 6. Percebam que eu posso continuar simplificando. Dividindo por 2, novamente. Eu vou ter 4 dividido por 2, dá 2. 6 dividido por 2, dá 3. 2 terços é a fração irredutível. Por quê? Porque eu não consigo mais simplificar. Ou então, poderia ter feito direto, como eu disse. 8 dividido por 4, dá 2. 12 dividido por 4, dá 3. Então, 2 terços é a fração que representa as pessoas que não foram aprovadas. 2 terços, que é a alternativa A. Uma outra maneira de fazer seria assim, ó. Temos um total de 120 alunos aprovados. Quem são os aprovados? 40. Então, desses 120, se 40 foram aprovados, os não aprovados, seria o quê? 80. E aí, montar, então, a razão. 40 está para 120 e 80 está para 120. E aí, então, fazer a simplificação e encontrar o resultado. E aí, você gostou aqui dessa resolução? Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, se ainda não for inscrito. Compartilha aqui, ó, esta aula para que mais pessoas aprendam com ela. E visite o meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos comigo. Se você tem dificuldade em matemática básica, eu tenho um curso para você aprender a matemática a partir do zero. Se você está estudando para concurso público e quer aprender matemática porque tem muito medo de resolver questões assim como essas, eu também tenho um curso específico para você. Visite o site, conheça os cursos, segura na minha mão e vem estudar comigo, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau.